É, acaba de sair desse fórum aqui, após ser ouvido novamente em declarações, o Jair Fagundes, o popular Jair Dupont. Depois de quatro horas de depoimento, o Jair voltou a falar sobre outros fatos relevantes e já conseguiu. A imprensa não pôde filmar, não pôde tomar depoimento, nada dele. Por quê? Porque ele já está no Programa Nacional de Testemunha. Ele já está no Programa Nacional de Testemunha. Segundo o relato de nossas fontes, e nós não divulgaremos, é bombástico, é bombástico o que o Jair falou. Mas Jair, ele perambulou pelo crime por alguns anos, ele foi do crime, correu com o crime. Agora, uma crise de consciência, o desespero, porque a cadeia pesou, Jair entregou o crime por completo em Alfenas. Saiu daqui escoltado pelo Tenente Negrezo, sob o comando do Bravo, Tenente da Polícia Militar, Tenente Negrezo, pelo pessoal da Inteligência, o pessoal da P2, né? E já está, vamos dizer popularmente, em Linz, local incerto e não sabido. Por quê? Porque a partir de agora, o Jair Fagundes deixa de existir. O Jair, agora, é um elemento X, é um nome protegido pelo Estado, que ansiosamente, numa tática inteligente e corajosa do Ministério Público, acaba de propor-lhe, né, e acatar, e a Justiça acatou, aceitou a delação premiada. É, pelo que a gente sabe, sem citar nomes e fontes, aquelas cinco folhas que estão nos altos, é apenas a ponta do iceberg, é apenas a ponta do iceberg. Jair, o popular Jair do Pó, acaba de desmantelar o frio. Jair, direto da notícia, como menos acontece, para quem quiser e para o nosso farol.